Fala aí, jovens de boa e sejam muito bem-vindos ao canal Caixa de Remédios. Meu nome é Renato e hoje nós vamos falar sobre escolher os melhores amigos. Bom, jovem, vamos que vamos. Na nossa última jornada que nós fizemos, na nossa última jogatina aqui, nós fomos para o deserto. Agora, para a gente conseguir evoluir na nossa base, nós precisamos dos nossos amigos e dos NPCs. Nós precisamos chamar a galera para vir morar na nossa vila. A gente já tinha construído as casinhas, que eram igual essas casinhas aqui de trás, para os nossos NPCs morarem. Mas agora a gente precisa convidar eles para morar. E eu vou mostrar, vou mais ou menos explicar para vocês como que funciona o processo de vocês escolherem o NPC, identificar o que ele faz, o que melhor ele faz e como que a gente vai contratar e como a gente vai descontratar o NPC, beleza? Para isso a gente vai estar usando um auxílio de uma imagem aqui, que é tipo uma tire list sobre a raridade de cada NPC. Vou mostrar para vocês aqui. Está aqui, ó. Essa tire list aqui é uma tire list das raridades dos NPCs aqui. Os primeiros NPCs que são os que começam com a gente, a Bombardeira e a Líder da Equipe Braço. Eu não vou falar o nome de todos os NPCs aqui, porque a maioria não sei o nome, eu só sei o nome de alguns. Então, eu vou falar só desse aqui. Então, esses aqui são os que começam. Os próximos NPCs que aparecem para a gente é essa fileira aqui, que são os NPCs comuns. Esses aqui vão ser os NPCs que a gente vai conseguir estar escolhendo para a nossa base. Eles vão aparecendo aleatoriamente na nossa base. Eu vou falar para vocês como que faz para aumentar a raridade deles aparecerem na sua base, beleza? Depois, vocês vão escolher entre os incomuns, que é essa lista aí daqui. Depois, os raros são esses NPCs aqui. Se algum NPC desse aparecer na sua base, ele é um NPC raro. E os NPCs lendários, que são esses NPCs aqui, beleza? Então, esses NPCs aqui são os NPCs da raridade lendário. E daqui a pouco eu vou falar para vocês por que eles aparecem, como que eles aparecem, como é que a gente faz para cada um aparecer, onde que a gente encontra cada um deles. Só que uma das coisas que eu já vou adiantar, cada um deles tem uma função específica. Você tem como descobrir qual é a função dele, o que ele é melhor, no que ele é melhor. Então, você bota para ele fazer aquilo que ele é melhor para fazer. Por exemplo, você pega um NPC que é explorador e bota para ele cuidar de uma fazenda, ele vai fazer? Vai. Só que um NPC fazendeiro vai te dar muito mais recursos de fazenda do que um NPC de exploração. E um NPC de exploração vai ser muito mais eficiente te ajudando na exploração do que um NPC fazendeiro, por exemplo. Tem como a gente descobrir qual é a função de cada um. Então, vamos voltar aqui para o Fortnite. Primeira coisa que a gente sempre faz é escolher o nosso amigo aqui. Nós vamos escolher quem que vai ajudar a gente na nossa jornada. O último que a gente escolheu foi a armadura. Então, a gente escolheu um bonequinho de armadura. Hoje é a amizade. Então, tem que ser algo que todo mundo gosta. E todo mundo gosta de banqueca. E hoje eu vou jogar com o panqueco aqui, beleza? Então, escolhi aqui o panqueco. Lembrando que se você quiser ajudar aqui o canal, é só colocar a nossa tag de criador lá na loja. Vai estar aparecendo aqui na tela, beleza? Então, vamos que vamos. Seguinte, já estamos aqui no jogo. E eu vou mostrar para vocês. Nossa, a base está bonita para caramba. Não sei se vocês lembram aqui, mas nós já construímos umas casas para os NPCs. Eu não lembro se eu botei a cama dos NPCs aqui. Não, eu ainda não fiz a cama dos NPCs aqui. Eu vou fazer a cama. Olha um NPC vindo aqui. Bom, antes da gente fazer a cama, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte. Como que os NPCs aparecem? Por que que eles aparecem? E eu vou explicar isso para vocês agora. Para você fazer um NPC aparecer, para você fazer ele com que ele apareça na sua base, o que você tem que fazer? Você tem que ter um centro de vila. Toda vez que você tiver essa questão aqui do centro de vila, aonde tiver um centro de vila, um NPC vai vir. Pode não ter nada. Você faz uma fogueira e faz um centro de vila. Você faz isso, um NPC aparece. Você pode ter no seu mapa inteiro, se eu não me engano, são três centros de vila. Você pode ter três centros de vila. E cada centro de vila pode ter cinco NPCs. Ou seja, se você tiver um nível 10. Ou seja, o total que você pode ter aqui são 15 NPCs. Mas como assim 15? Se você chegar no nível 10, você preenche todos esses espaços aqui. E você consegue colocar aqui cinco NPCs em cada centro de vila. E você pode ter espalhado no seu mapa. Espalhado aqui. Eita, olha como é que ficou. A marcação está bugada. Nossa, olha que marcação bugada que a época fez aqui. Depois tem que ver como é que conserta isso aqui. Mas cada centro de vila que você tem aqui, pode ter cinco NPCs. Então, totalizando, você pode ter três. Três vezes cinco, 15. Beleza? Show de bola. Como que eu faço para a raridade do meu NPC aumentar? Eu quero NPCs cada vez mais raros. Se você vir aqui e você olhar nessas critérios aqui. Você tem aqui, olha. Esta vila pode receber um habitante adicional. Quanto maior o nível da tua vila, maior o nível do habitante que ele vai aparecer aqui. Vai ser maior o nível do NPC. Então, de acordo com o nível da tua vila, vai aumentar o nível do NPC. E a qualidade dos que o NPCs pode coletar vai também de acordo com o teu nível de base. Quanto maior o nível da tua base, maior vai ser a qualidade dos itens que o NPC vai poder coletar. Ou seja, se você quiser os melhores NPCs coletando os melhores recursos, você tem que ter uma base muito upada. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como que você traz um NPC de uma base que está longe para uma base que está perto de você. Por exemplo, às vezes você tem três bases espalhadas, mas você tem uma base que você considera a sua base principal. Como é que você traz aquele NPC? O NPC, ele tem uma função que se você bota para conversar com o NPC, ele vai... Depois que ele já está contratado, você tem uma função de que ele explore junto com você e ele te siga. Você pode estar no deserto, contrata o NPC lá, bota para ele te seguir, vem correndo para cá. Tem que ter cama aqui para ele, e aí depois que tiver a cama aqui para ele, você vai lá e bota para ele fazer alguma função. Ele vai ficar por aqui. Quando você escolhe uma cama, você pode setar qual NPC vai ficar naquela cama. Aí você vem na cama aqui, coloca aqui para aquele NPC, e aí depois você larga ele ali que ele vai começar a fazer as funções dele já nessa vila daqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente sabe qual é a especialidade desse NPC aqui. Beleza? Como é que a gente sabe qual é a especialidade dela, o que ela vai ser boa para fazer antes da contratação? A primeira coisa que você tem que observar é o nome dela. Às vezes o nome já indica bastante coisa. No caso dela é a caçadora de tesouro. Qual é a primeira coisa que ela vai falar quando eu falar com ela? Sou a caçadora de tesouro. Se você está em busca de aventura, veio no lugar certo. Beleza? Eu vou conversar com ela aqui. Muito prazer. Se você for como eu, esse ambiente vai trazer muita inspiração. Ela disse que está com sono, que eu não consigo diferenciar um fóssil de uma pedra quando estou com sono. Acho que eu vou passar a noite na sua vila para descansar. Beleza. Ela vai passar a noite aqui na vila para descansar. Eu ainda não contratei ela, tanto que ela está com um símbolo de colocar mais. O que eu descobri nessa conversa que eu falei aqui? Tem uns trabalhos que você bota para o NPC que é para ele coletar recursos. E os trabalhos de coletar recursos tem um dos trabalhos que eles voltam com algumas pedras que ele encontra na caverna. Ele consegue minerar alguns tipos de minérios diferenciados na caverna. Então se eu contratasse esse NPC aqui, eu ia fazer isso. Se eu contratasse ele para virar nosso amigo aqui da nossa base, eu ia fazer isso. Eu ia colocar ela para minerar os itens dentro da caverna. Eu não vou colocar ela para cuidar da fazenda, para cuidar da plantação ou para ir junto comigo. Mas eu ia colocar ela para minerar item, para coletar recursos dentro de cavernas e coletar esses recursos assim. Ela vai conseguir encontrar mais tesouros, mais tesouros não, itens mais raros dentro das cavernas. Beleza. Antes da gente continuar aqui no nosso vídeo, eu preciso colocar as camas aqui dentro. Beleza. E além das camas, eu acabei não fazendo as camas dos NPCs aqui dentro. Precisa ter uma cama para cada NPC dentro de cada casa. Além disso, eu também vou precisar trocar esse NPC. Ela é uma NPC que eu não quero. Ela já está até indo embora porque ela passa a noite. Como que eu faço... Ah, sumiu. Como que eu faço para trocar um NPC? É um por dia. Como assim um por dia? Um por dia do jogo. Ou seja, estava de manhã. Ela veio aqui. Geralmente os NPCs você viu que ela conversa. Ela passa a noite na sua vila. Então, ela foi dessa noite passada. Ela foi esse NPC aqui. Nessa próxima noite vai vir um outro NPC. Então, se eu quiser trocar de NPC, eu posso simplesmente esperar. Eu vou arrumando alguma coisa para fazer. Eu vou minerando. Eu vou a algum lugar. Volto. Quando eu voltar, o NPC que tiver aqui, que for noite diferente. A cada noite, ela vai trocar um NPC. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que fique noite. Antes de ficar a noite, eu vou fazer camas para cada NPC aqui. Eu vou fazer uma cama para cada NPC dentro de cada casinha dessa daqui. E aí, a gente já volta para continuar o restante do vídeo. Bom, aqui. Estava fazendo a exploração para coletar as madeiras para fazer a cama dos NPCs. E olha aqui. Quando eu voltei, já está anoitecendo. Já tem outro NPC aqui no centro da minha vila. Esse daqui é o Silas. O Silas, se não me engano, é explorador. Vamos dar uma conversada com o Silas. É muito cansativo andar o dia todo. Ou seja, estava andando o dia todo, né? Explorador. Vou descansar na sua vila esta noite. O Silas é um NPC explorador. Vamos ver qual é o nível do Silas aqui. Aqui, o Silas está como incomum. Está vendo? Ele é um explorador incomum. Então, já tem uma qualidade um pouco maior do que os outros que são comuns aqui. Aproveitando que o Silas está aqui já na nossa base. Já está aqui já junto conosco. Vamos contratar o Silas aqui. Convidar o Silas para virar na nossa base. Irmão, isso aqui é... Passear por aí é legal, mas quem sabe melhor, ter uma vila para chamar de lar. Continuar. Aí, venho morar na minha vila. Um lugar para mim, seria legal? Ok. Sim. Beleza. Sinta-se em casa. O Silas é o primeiro morador da nossa vila. Uma das coisas importantes é saber aonde o Silas vai dormir. Tem como... Ah, aqui. Ele já veio até a cama aqui, ó. Se eu quisesse trocar a cama do Silas, eu ia vir aqui e ia fazer o seguinte. Ó, minha cama Silas. Eu boto nessa cama aqui. Eu seto quem que eu quero que essa cama fique. Eu poderia falar que essa cama aqui é do Silas. Mas, na verdade, eu vou botar... Deixo o Silas ali na primeira casinha mesmo. Mas eu poderia colocar aqui. E se eu não quisesse mais o Silas? Se eu quisesse... Não quero mais que o Silas seja o morador da minha casa. Eu tenho que quebrar a cama dele. Depois eu venho conversar com ele. E coloco na conversa... Tem um assunto lá referente a que eu não quero mais que ele fique. Daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês. Desde que passado um tempo ali, nós vemos que tem outro NPC aqui, ó. Esse NPC aqui... Vamos ver qual é o nome dele. Ele é o Carlos Campos. Eu acho muito maneiro o nome dos NPCs, Carla. É o Carlos Campos. E o que o Carlos Campos deve fazer? Vamos conversar com ele. Ei, camarada. Lá no meu mundo, me chamam de agricultor. Mas, por aqui, você pode me chamar de Carlos Campos. Bom, beleza. O Carlos Campos é o cara que ele vai cuidar ali da fazenda. Eu preciso de um cara que cuide da fazenda, sim. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro dar uma olhada aqui na Thayer List pra gente ver qual é a classificação dele. Classificação do Carlos Campos, ele é um comum. Só que um dos caras que eu também preciso são os fazendeiros aqui. Aparentemente, os fazendeiros também são comuns. Eu não sei qual desses aqui vai ser o cara que vai cuidar de comida e plantação. Então, eu vou convidar o Carlos Campos, sim, pra se tornar meu amigo pra morar aqui na nossa fazenda. Vamos lá. Carlos Campos. Só vamos. Venha morar na minha vila. Ok. Sim. Sinta-se em casa. Olha, detalhe da casa que a gente fez pros NPCs. Além de eu ficar preso na porta, nós temos a casinha aqui, ó. Já a caminha do Carlos Campos. Temos uma mesa, uma cadeira e uma estante de livros para cada NPC. Os caras estão confortáveis na nossa vila. Convenhamos e convenhamos aqui. Os caras estão confortáveis. Eu vou fazer o seguinte. Carlos Campos tá ocioso. Enquanto eu não faço uma horta pra ele aqui, que isso a gente vai fazer no próximo vídeo, Eu vou colocar aqui o Carlos Campos para coletar os alimentos. Outra coisa é alimentação aqui. Cozinha. Ok. Carlos Campos vai ser o cara que vai cozinhar pra gente, enquanto a gente não faz uma plantação. Precisamos de uma plantação, isso a gente vai estar fazendo no próximo vídeo de plantação. Então, quanto a isso, vamos continuando aqui. Bom, beleza. A gente já falou muito a respeito de como é que a gente encontra os amigos aqui no LEGO Fortnite. Como é que a gente faz para escolher os melhores amigos aqui no LEGO Fortnite. Agora, vamos falar do que é o mais importante do vídeo. Como é que a gente vira amigo de Jesus? Como é que a gente é considerado por Jesus nossos amigos? Como é que Jesus considera que nós somos amigos dele? Será que Jesus falou sobre isso na Bíblia? Será que isso é mencionado na Bíblia? Hoje em dia, hoje tem um pregador que ele falou uma frase muito bacana, Que eu tenho repetido para alguns amigos, que ele fala o seguinte. Hoje em dia, muitas pessoas acham que Jesus é o nosso melhor amigo. Todo mundo fala, virou moda falar isso, né? Ah, Jesus é meu melhor amigo. Eu considero Jesus meu melhor amigo. Eu falo com Jesus o tempo todo. Jesus é meu melhor amigo, ele me entende. E esse pregador diz que Jesus virou... A gente está transformando Jesus no Barney, né? Ele é o nosso melhor amigo roxo que ama a gente, independente do que a gente faça. Será que é isso que Jesus falou sobre ser amigo dele? Sobre ser considerado amigo dele? Vamos ver biblicamente o que Jesus fala a respeito de ser amigo dele. Está lá em João, no capítulo 15, a partir do versículo 10, Jesus fala o seguinte. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. E assim como eu obedeço os mandamentos do meu pai, ele continuará a me amar. Então, logo, uma chave aqui que a gente vê nesse versículo, é que para Jesus amar, continuar nos amando, a gente tem que obedecer os mandamentos dele. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando a vocês. Mas que mandamento é esse? Logo à frente, no versículo 12, Jesus diz o seguinte. Ele explica o que é isso. O meu mandamento é esse. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que quem dá a vida por eles. Jesus estava falando sobre algo que ele ainda ia fazer. Que ele ia morrer na cruz por ele, pelos discípulos e por nós todos. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que quem dá a vida por eles. Ou seja, ninguém ama mais a nós do que a Jesus. Ninguém conseguiu nos amar mais a conta de dar a sua própria vida por nós. E aí ele fala no versículo 14. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Eu não chamo vocês mais de empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu pai. Ou seja, Jesus fala que nós somos amigos dele a partir do momento que nós obedecemos os mandamentos dele. Obedecer os mandamentos de Jesus também vem com transformação. Também vem com submissão. É você ver quais são os mandamentos de Jesus e seguir os mandamentos que ele ensina. E o maior de todos os mandamentos é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como falamos em alguns vídeos aqui. É perdoar o nosso próximo da mesma forma que Deus nos perdoa. O amor que nós sentimos pelo nosso próximo, ele resolve muitos dos nossos problemas. Às vezes, quando você ama uma pessoa, você quer o bem dela acima do seu bem. Então, às vezes, você quer que ela fique bem mais do que você. Independente das suas escolhas, independente do que você escolhe para você, o importante é o bem-estar da outra pessoa. Se todo mundo pensasse assim, nosso mundo seria um lugar muito melhor. As pessoas que se dariam bem se respeitariam melhor. O mundo seria muito mais fácil conviver com outras pessoas. Jesus vem para nos ensinar a obedecer o mandamento dele. Não simplesmente, se eu conversar com Jesus, eu falo com Jesus todos os dias. Ele é meu amigo. Não é assim que funciona. A gente tem que obedecer os mandamentos dele. Obedecer os mandamentos de Jesus requer transformação. É assim que nós somos considerados amigos de Jesus. Obedecendo o que ele manda e seguindo os mandamentos dele. E agora a gente joga um pouco aqui para o Lego Fortnite. Quando a gente chama uma pessoa para ver o nosso amigo aqui na nossa casa, em retribuição a isso, ela começa a nos ajudar, a nos proteger. Quando algum inimigo entra na nossa base, ele entra na frente e luta contra esse inimigo. Ele cuida da nossa plantação. Ele coleta os recursos que a gente pede. É como se fosse uma relação de carinho, uma relação de amor. Você deixa ele permanecer na sua casa e na sua vila. E em retribuição a isso, ele começa a lhe ajudar. É justamente esse sentimento que eu quero passar para vocês. É tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E aí como forma de retribuição, ele começa a te ajudar. Você não vê Jesus em momento algum ensinando um discípulo a ser rebelde com autoridades, a desrespeitar outras pessoas, a tomar decisões importantes sozinhos. Você não vê Jesus em momento algum ensinando isso para as pessoas. Você vê ele ensinando o amor. Então faça o mesmo. Trate seus amigos com amor. Trate as pessoas próximas com você com amor. Trate as pessoas que você não conhece com amor. Trate essas pessoas com o mesmo amor que você gostaria de ser tratado. Bom, jovem, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, nós vamos fazer a plantação. Nós vamos falar muita coisa a respeito de plantação, a respeito de semeadura, a respeito de como que a gente faz uma plantação bem da hora. E o que Jesus diz a respeito de plantações, beleza? Então é isso aí que eu queria convocar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, gostou, que acha que alguma pessoa também ia gostar, manda para alguma pessoa, manda esse link para alguma pessoa se você acha que vai abençoar a vida de alguma pessoa, se você acha que vai ajudar alguma pessoa que está jogando o Lego Fortnite. E é isso aí, jovem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri